Item de número 13, processo número 48500-0047-39 de 2014, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Santo Antônio Energia, CESA, com vistas à suspensão da apuração da taxa de indisponibilidade da usina hidrelétrica Santo Antônio. Relator diretor, Rive Barros. A CESA obteve, em julho de 2015, decisão judicial liminar do Tribunal Regional Federal para que a ONS apurasse sua taxa de disponibilidade, considerando somente as manutenções realizadas durante o período em que a unidade geradora estivesse despachada em razão de necessidade do Sistema Interligado Nacional. As manutenções realizadas nos períodos em que as unidades geradoras não estivessem despachadas não seriam computadas. A ANEL requereu da referida decisão e o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão do TRF, restabelecendo a apuração da disponibilidade da usina conforme a regulação setorial. Em razão da decisão do STJ, em 29 de abril de 2016, a CESA interpôs na ANEL pedido de medida cautelar, com o objetivo de, até a decisão final do processo 48.500.047.39.2014, dígito 90, do qual eu sou também o relator, suspender a apuração da taxa de disponibilidade da UGES Santo Antônio, exclusivamente durante o período em que as unidades geradoras não estivessem despachadas pela ONS, de forma a assegurar que não seja computada indisponibilidade da unidade geradora, que não se encontre despachada pela ONS, independentemente da razão de ausência do despacho. E, segundo, determinar a CCE que eles considerem o débito decorrente da suspensão dos efeitos da decisão proferida no agravo do instrumento 36.475, dígito 62.2015.4.01, já na liquidação da CCE, cujo aporte de garantia está previsto para o dia 4 de maio de 2016. Tendo em vista que sou relator do processo já citado, que analisa o pleito da SAESA, de revisão das classificações de disponibilidade das unidades geradoras da UGES Santo Antônio, referente a 2012, 2013 e 2014, o pedido foi a minha distribuída por conexão ao relatório. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei nº 97.8.4.199, caso sejam demonstradas haver ou semelhança das alegações à parte em uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito com um dano irreversível. Presentes tais requisitos, poderá a diretoria colegiada definir o pedido de medida cautelar. No caso em questão, aparentemente os requisitos não estão presentes. Com efeito, o pleito da não imputação de indisponibilidades às manutenções realizadas em unidades geradoras da usina Santo Antônio, que não se encontram despachadas pelo ONS, esbarra na regulação setorial e no próprio edital do leilão da usina. Portanto, deve prevalecer o princípio da presunção de legitimidade dos atos da agência. Do mesmo modo, com relação ao alegado perigo de dano de difícil reparação, a Procuradoria entende que, ao contrário do que alega recorrente, há um perigo de dano inverso, o que foi reconhecido pela própria decisão do STJ, que suspendeu a liminar favorável a Santo Antônio. A modificação da apuração do fator de indisponibilidade é causa de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, pois, conforme informações prestadas pela SRG, a decisão liminar que foi suspensa imputaria às demais usinas participantes do MRE e aos consumidores cativos das distribuidoras o impacto negativo da ordem de R$ 275 milhões. Assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento da medida cautelar. Trata-se da análise de pedido de medida cautelar com dois pleitos a serem avaliados por escolagiado. O primeiro, de respeito aos efeitos prospectivos da revisão da decisão judicial, ou seja, que nos meses vindouros continue a se apurar disponibilidade nos moldes do que previa a decisão judicial, que foi derrubada. O segundo, cuida dos efeitos dos meses anteriores, decorrente dos recalculos a serem procedidos pela CCE em razão da mesma decisão judicial, dado que não existe mais decisão judicial, que favoreça a SAESA na próxima contabilização da CCE. Também deveriam ser recalculados todos os efeitos acumulados no período em que esteve vigente a decisão eliminar. De regra, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração inequívoca dos seguintes requisitos cumulativos. A fumaça do bom direito e o perigo na demora. O primeiro, de respeito ao convencimento de que se firma no julgador, de que a alegação de que ele é submetido à apreciação, leva à conclusão de que a argumentação aduzida pela parte representa um direito que a ela assiste e que deve ser amparado normalmente por medidas adotadas de caráter de urgência e caso a decisão recorrida produza efeitos imediatos antes de sua reapreciação pela diretoria. Já o segundo, define o risco de uma decisão tardia, cuja demora pode acarretar prejuízo ao direito alegado pela parte que o alega para evitar o dano grave e de difícil reparação. Esses requisitos gerais são a concessão de medidas cautelares aos recursos administrativos. O pedido de revisão das classificações de disponibilidade das unidades geradoras da UHS Santo Antônio, referente aos anos 2012, 2013 e 2014, encontra-se em fase de instrução e tramita em segunda instância na agência a partir do pedido de reconsideração interposto pela SAESA. Ou seja, o mérito do assunto já foi analisado e deferido pela diretoria, por meio de espaço 4.825, 2014, e, no entanto, há alguns elementos novos trazidos do pedido de reconsideração que merecem ser detidamente avaliados e, portanto, pode-se concluir que é a fumaça de bom direito. Com relação ao requisito de perigo de demora, acredito que somente o segundo pleito da SAESA merece prosperar. A consideração imediata e em única parcela de todo o recalco relativo ao período compreendido entre julho de 2015 e abril de 2016, oneraria a SAESA em mais de 300 milhões de reais e poderia levar a situações como corte de contratos, sinal de prensa e até mesmo o início do processo de ligamento do agente. Embora todas essas medidas sejam legítimas e previstas na regulação setorial, fazê-lo enquanto ainda se discute o pedido de reconsideração seria excessivamente gravoso, ainda que se trate de consequência da contubar da estratégia adotada pelo próprio agente. Contudo, o valor mensal a ser contabilizado e liquidado pelo CCR para os meios vindouros não tem a mesma monta e, nesse sentido, acredito que a disponibilidade da SAESA deve voltar a ser calculada conforme regulação setorial. Não faria sentido que a ANEL buscasse a revisão da decisão oficial para que, assim que conseguisse o êxito, a restabelecesse por via administrativa e não há perigo de demora nesse caso. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0047.39.2014.90, voto por reconhecer e dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposta pela SAESA para que, primeiro, a CCS suspenda a cobrança dos débitos relativa à operação de mercado de curto prazo até a competência de março de 2016, inclusive, decorrente da suspensão dos efeitos da decisão proferida no agravo do instrumento 36.475.62.2015.401, até a decisão final do processo 48.500.0047.39.2014.90, e, segundo o NSCC, retomem a aplicação do regramento vigente para apuração e cobrança da disponibilidade da UGES Santo Antônio a partir da contabilização do mês de abril de 2016. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, Dr. Riveu, eu entendi, então, que, no que diz respeito à apuração, uma competência a partir de abril, e a sua proposta é no sentido de que ela retoma a normalidade em termos da última decisão que foi tomada pela ANEL por esse colegiado. É, exatamente. E, com relação ao período de apuração aí mencionado, 2015 a 2016, por envolver um valor considerável aí, ele está sendo, vamos dizer assim, suspensa a sua exigência, possivelmente, quando dá a análise do mérito do recurso que eles apresentaram, naquela oportunidade trataremos de como resolver esse passivo. Exatamente. E que você é o relator também daquele caso, eu imagino que a gente tem condições de, com uma certa brevidade, deliberar o mérito da questão, né, porque eu acho que é importante, dado o impacto do efeito suspensivo da liquidação dessa diferença. Eu estou entendendo que, quando o agente, ele entra na justiça, ele tem o pressuposto de ganhar ou perder. E um agente previdente, evidentemente, partido do princípio que existe o risco de perder, é razoável que todo esse recurso já seja, digamos assim, considerado a possibilidade de se perder e ter que fazer. Como essa decisão, a decisão que foi, digamos assim, de imediato, nós estínhamos essa semana, já que se fazia as liquidações, e a nossa expectativa, até o final de maio, a gente conclua o outro processo, então, era razoável que a gente pudesse dar uma condição, já sinalizando que esse processo, ao ser concluído em maio, era possível que essa liquidação desse mês, de abril, a gente pudesse, primeiro, considerar o passado que está sendo analisado, e, a partir de agora, manter o regramento normal. É, eu até gostaria de reforçar o ponto que você colocou. Nesse caso, claro que é uma opção do agente, não estou aqui questionando essa opção, mas o agente percorreu primeiro a esfera judicial para discutir essa questão do FID. Teve uma longa discussão a nível da justiça, e não é indiferente para outros agentes, participando do MRS, tem impacto, e é evidente, como você falou, é normal imaginar que o agente espera o sucesso da tese que ele defende da justiça, mas tem o risco de não prevalecer. Mas, tudo bem, como a liminar foi realmente cassada muito próxima da liquidação, da apuração lá da CCE, eu acho que o encaminhamento faz sentido, é um volume de recurso importante, mas, como você sinalizou, e é isso que eu acho importante, no curso do mês de maio, temos a expectativa de deliberar o mérito da questão, importante que o agente se prepare, porque, muito provavelmente, para a liquidação da competência de maio, esse assunto estará definido em última instância a nível administrativo, como a decisão judicial não é favorável ao agente, que ele esteja preparado para fazer, porque, no meu modo de ver, naquela oportunidade, não faz sentido continuar com essa suspensão da liquidação do passado. Então, eu acho que não pode depois alegar que não conseguiu preparar em tempo. Claro, sabemos a dificuldade que a gente tem no sentido de conseguir os recursos necessários, mas isso, infelizmente, não é um problema que está ao nosso alcance resolver. Se a obrigação é dele, ele é que tem que resolver e, portanto, buscar os meios para viabilizar essa liquidação, quer dizer, o corrente, a partir de agora, já de acordo com a última decisão da ANEL, e esse passivo, muito provavelmente, quando analisarmos o mérito, o que resultar daquela decisão, ele vai precisar liquidar aquela diferença eventualmente apurada. Então, eu acho que essa sinalização é importante para que não haja essa necessidade, como disse o procurador aqui, e até dúvida, porque tem outros agentes afetados, mas eu acho que o passivo faz sentido, porque também a expectativa não é por um período longo, é só para um mês, no mês de maio a gente deve concluir o processo. Eu acho que o caminhamento está adequado. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de medida cautelar interposto pela SAESA para que, um, a CCE suspenda a cobrança dos débitos relativos à operação no mercado de curto prazo até a competência de março de 2016, inclusive, decorrente da suspensão dos efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento mencionado, até a decisão final do processo também relacionado de relatoria do Dr. Reive. E, dois, que o NS e a CCE retomem a aplicação do regramento vigente para apuração da cobrança da disponibilidade da OHS Santo Antônio, a partir da contabilização do mês de abril de 2016. Próximo item. Próximo item.